NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer aqui algo diferente. Vai ser um processo de speed art, o que é meio comum, porém, vai ser não de uma ilustração, mas de vários pequenos estudos de composição de cena com um personagem. Então a ideia aí é fazer uma arte com o personagem Gul'dan de World of Warcraft, que também é um personagem que participa do mundo de Hearthstone. E Guilherme, por que você está fazendo isso? Por causa do desafio Two Minds em parceria com a página oficial brasileira de Hearthstone, que é um joguinho maneirasso de cartinhas, porém, você pode jogar online, o que é muito maneiro. E eu nunca joguei, apesar disso, mas eu estou muito curioso, estou muito interessado. Eu acho que eu vou começar a jogar só para ver, porque eu sempre quis participar de algum jogo de cartas com essas cartas super maneiras e bem desenhadas, mas eu nunca tive condições antes para fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que vai ser legal dar uma olhada no Hearthstone, que é talvez uma maneira mais acessível de jogar um jogo com esses personagens legais e toda essa parte de estratégia de como utilizar as cartas. Então eu estou fazendo o Gul'dan, que é basicamente um orc mágico véio fedido, e ele tem olhos brilhantes, um colar de caveiras e outras paradas malucas. E nessa versão aí, dessa expansão, que é uma expansão nova de Hearthstone que está saindo, ela tem todo aquele tema do gelo e... não sei se tem muito a ver com isso, mas ele usa nessa versão aí, ele tem umas asas, basicamente. O que é super legal. Então aí vocês estão vendo que não são só estudos de composição, mas também já tem ali um pouquinho da luz e da sombra que eu vou usar nessa imagem. Eu quero ver como trabalhar esses contrastes, porque no final das contas, galera, os valores são uma das informações mais importantes de uma arte, porque isso é através dos valores, né, que você consegue fazer a distinção dos elementos do desenho. Então aí eu coloquei em cores somente os elementos luminosos mais interessantes, como no caso da magia vermelha dele e dos olhos azuis brilhantes. E isso eu tive ideia vendo como o Mike Azevedo fazia essas artes dele, né, eu fui lá no Art Station do Mike Azevedo e eu vi que ele tinha miniaturas feitas mais ou menos dessa maneira. Em preto e branco, na sua maioria, porém com algum detalhe ali, o aqui colorido. E isso é legal porque você começa a ter uma percepção melhor de como que as cores vão funcionar pra chamar atenção pra um lado ou pra outro do seu desenho. Então ali naquela primeira imagem eu gostei dessa chama, vamos dizer assim, na mão dele, trazendo atenção pra cara, pro rosto dele pela luz vermelha também tá atingindo ali. E vermelho é aquela coisa, né, galera? Onde tiver vermelho o nosso olho vai lá ver o que tá acontecendo, porque é uma cor muito forte naturalmente pra gente. E eu acho muito legal essa parte aí de fazer esse tipo de estudo, porque, primeira coisa, essa é a parte mais importante. Vocês já ouviram falar daquela ideia da lei de Pareto? É aquele princípio de que 80% dos resultados vem por causa de 20% das ações, ou alguma coisa assim. Essa relação de 80-20, às vezes coisas não tão complicadas ou mais simples no início de um processo tem um impacto em 80% de como aquele negócio vai se desenvolver. E essa parte do esboço é exatamente isso. É aqueles 20% de trabalho que vai definir todo o resto. Porque toda a parte de pintura, de luz e sombra, de não sei o que, vai depender de qual desses eu vou escolher. Eu demorei cerca de 3 horas a 4 horas pra fazer todas essas imagens aí que vocês estão vendo. Quem reparou, viu que eu tinha feito 4 desenhos e eu tava no segundo e joguei tudo fora, né? E fiquei só com aquele primeiro. Por que que isso aconteceu? Porque tava feio! Por isso que eu apaguei. Tava ruim, tava mal feito, tava estranho. Eu tava com preguiça de fazer outros, porque eu gostei bastante da primeira. Isso que é um dos problemas, né? Isso é uma coisa que comentaram até aqui no canal, que é uma frase do Steven Silver, que é um cara que eu gosto muito do trabalho dele. E a coisa que ele fala em Character Design é nunca se apaixone pela primeira ideia, né? Tente ao máximo fazer segundas ideias que sejam melhores do que a primeira. Eu gosto disso, que também tem uma sensação com isso, com o estudo de ciência, né? Que é aquela ideia, você faz uma proposição e você tenta fazer de tudo pra provar que ela tá errada. E se você não conseguir, parabéns, né? Você encontrou algo ali bem forte. Então você não tenta provar que tá certo, você tenta provar que tá errado. E eu acho que nessa parte é a ideia mesmo. Eu quero provar que eu consigo fazer uma composição de cena melhor do que a primeira. Então eu vou fazer de tudo pra que essas sejam tão boas quanto aquela que eu já gostei. Ou sejam até melhores. Então eu acho que ter essa mentalidade é importante pra você conseguir realmente colocar toda a sua atenção e todo o seu foco em criar de novo algo que você meio que já gostou da primeira vez, né? Então é muito complicado isso, mas é importante. Então essas são as duas mensagens aqui do vídeo. A primeira delas é saia da sua zona de conforto. Porque isso pra mim é o total oposto da minha zona de conforto. O que eu gosto é de colocar cores, é de fazer os volumes ficarem legais e tudo mais. Isso é confortável pra mim hoje. É isso que eu gosto de fazer. Desconfortável pra mim é pensar nessa composição como que eu vou enquadrar o personagem. Isso pra mim é difícil ainda. Na postura dele, como que eu vou fazer isso. E é legal você tentar sair dessa zona de conforto dentro, lógico, daquilo que você quer produzir, né? Não adianta sair da zona de conforto só pra fazer algo diferente que não tem nada a ver com o que você gosta. Mas, ainda assim, tá sendo isso muito importante pra mim. E eu tentei fazer o máximo isso. Por mais que fosse difícil, fosse xarope, eu me comprometi no começo desse vídeo, né? Quando eu tava começando essas artes, a fazer quatro dessas imagens. Eu tinha feito duas e a segunda ainda tava assim meio meh, porque eu realmente não tava querendo fazer ela. Eu tinha gostado muito da primeira. E aí eu falei, não, eu vou até o fim. Eu queria fazer quatro imagens pra treinar, pra testar, pra criar ângulos e cenas diferentes. Então eu vou fazer isso mesmo. E aí eu voltei a paguez que eu tinha feito sem muita vontade e comecei a fazer de novo com a vontade máxima. E daí eu quero fazer uma melhor do que a outra. Eu quero que essa aqui bata a minha ideia favorita. Esse tava sendo o meu foco. E eu acho que isso é muito legal, galera, de vocês terem também. Muita parte do processo de evolução nosso vai depender dessa vontade maluca de tentar fazer algo ficar melhor, né? E não só, digo, não pela ideia de que isso seja o mais importante, mas o mindset também é fundamental na sua criação. As primeiras versões que eu tava fazendo eu não tava tanto assim animado pra fazer, então eu fiz de qualquer jeito. Nessa aí eu fui com mais pique pra isso resolver. O que não quer dizer que eu também tive expectativas super altas. Eu tava assim me esforçando o máximo pra fazer algo melhor, mas não quer dizer também que eu cheguei lá. Galera, eu acho muito importante como perspectiva, né? Essa proporção da sua expectativa vai criar ali mais ou menos felicidade pra você. Eu tava conversando com isso também com um aluno lá do curso, ele fez umas perguntas. Preciso até ver se já tem alguma resposta dele lá. Mas na época ele me perguntou sobre essa ideia de desenhar e ficar triste. Porque ele tinha uma ideia na cabeça do que ele queria produzir. E o jeito que tava saindo não tinha nada a ver com aquilo que ele gostaria que fosse. Então cada desenho pra ele era uma pequena frustração. E todo dia você quer desenhar e todo dia você se frustra. É horrível, né? Como é que você vai fazer isso dar certo? Então eu acho que o segredo é você abaixar a expectativa. Não ter tantas expectativas do seu resultado. Mas ter mais expectativas assim no sentido de disciplina, né? De esforço. De, ok, eu vou produzir tanto porque eu sei que se eu fizer isso com o tempo eu posso melhorar. Eu vou me esforçar aqui bastante com foco nisso. Não pensando no resultado dessas imagens, mas muito mais. Como esse esforço vai ter uma mudança nas minhas possibilidades futuras de criação de outras imagens. Então eu acho que isso é muito legal. Pensar no longo prazo é um antídoto pra expectativa alta no desenho agora, né? Quando você pensa sobre o aprendizado e como isso vai te levar mais pra frente no futuro. Essa é a fé do desenhista, né? A fé do desenhista é que eu vou ser melhor amanhã do que eu sou hoje. E pra essa fé dar certo é muito trabalho, muito esforço. E não deixar a frustração pegar você porque você não tá tendo o melhor resultado ali possível. Lógico, também não quer dizer faça tudo de qualquer jeito, né? Tem que ter ali aquela discernimento. É bom ser crítico. O que você não pode ser é autodestrutivo. Então, galera, aquela primeira imagem foi realmente a escolhida. Eu postei lá no grupo do desafio Two Minds, que eu vou deixar aqui na descrição. Porque você também pode participar do desafio. A ideia é mandar o seu desenho e quem sabe ele pode ser compartilhado pela página do Hearthstone. Vamos torcer aí pra ele selecionar e o meu também. E você pode mandar lá o seu desafio. Tem muita gente produzindo arte muito legal. Tem gente que tá produzindo também e aprendendo bastante com o processo. Porque é um desafio diferente, né? Você tem que pegar um personagem que já existe e dar ali o seu toque nele. E essas são as nossas thumbnails de estudo da composição da cena com esse personagem, o Gul'dan. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também os lugares que vocês podem seguir. O grupo de desafios Two Minds, feito pelo Tiago e pela Luísa. Dois grandissíssimos nomes no meu coração artístico e também no meu coração pessoal. Se você quer começar a criar arte digital e você não sabe muito bem como começar o meu curso, Introdução à Pintura Digital, já está lançado. O link pra você conferir o valor com desconto e todos os conteúdos do curso, as aulas, como funciona. Tem um vídeo lá explicando tudo isso. Tá aqui na descrição também. Galera, muito obrigado pela sua presença aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!